Música Minha vida, entrego a Ti Os meus sonhos, entrego a Ti Faz de mim vaso novo, com coração novo Vaso de barro em Tuas mãos Reconheço que posso errar Mas eu sei que existe o perdão É por causa do sangue que foi derramado Por causa do seu grande amor Tu és Senhor do Universo És o Filho de Deus Tu és o Cordeiro Santo Que morreu numa cruz Teu sangue é precioso Venceste a morte Estás assentado Ao lado de Deus Teu sangue é precioso Deus Pai Tu és Senhor do Universo Tu és o Filho de Deus Tu és o Cordeiro Santo Que morreu numa cruz Teu sangue é precioso Venceste a morte Venceste a morte Estás assentado Ao lado de Deus Deus Pai Deus Pai Deus Pai Deus Pai Obrigado.